E aí meus consagrados, tudo na paz? O vídeo que o pessoal aqui do canal mais gosta são os vídeos em que eu mostro vários jogos leves e que rodam na Intel HD Graphics. E pra quem não sabe o que é uma Intel HD Graphics, ela é uma placa de vídeo on-board. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso significa que a Intel HD Graphics não é uma placa de vídeo que você pode comprar separado e colocar no seu computador, igual uma GeForce por exemplo. A Intel HD Graphics não é uma peça física que dá pra você pegar ela na mão. Se o seu computador tem uma Intel HD Graphics, isso significa que o seu processador é que fica responsável por jogar a imagem na tela. Ou seja, além do processador do seu PC ter que processar o jogo, ele ainda por cima também tem que jogar a imagem do jogo na tela, já que o seu PC não tem uma placa de vídeo separada pra poder fazer isso. Por esse motivo é muito difícil encontrar jogos leves e que rodem na Intel HD Graphics sem ter lag. Mas hoje, nesse vídeo, seus problemas acabaram. Hoje eu vou te mostrar vários jogos muito legais, que são bem leves e que você vai conseguir jogar tranquilamente no seu PC, que tem a Intel HD Graphics. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Crysis Wahid é um jogo de ação e de FPS, que só pra você ter uma ideia, quando ele foi lançado lá em 2008, ele ganhou o prêmio de Game of the Year, que é o prêmio de jogo do ano, e ele ganhou na categoria de melhor jogo de computador. A história desse Crysis Wahid, ela acontece durante os acontecimentos do primeiro Crysis, mas você não precisa jogar o Crysis 1 pra poder jogar o Crysis Wahid. Os dois jogos são jogos diferentes. Na história desse jogo aqui, você vai ser um sargento chamado Michael Sykes, e você tem a missão de investigar e ir atrás do Coronel Lee, que é um coronel coreano que tem em posse dele um container que tem um conteúdo desconhecido, que pode acabar se tornando muito perigoso pra segurança nacional. Apesar desse jogo ter uma história muito legal pra você zerar, a primeira característica que todo mundo fala desses jogos da franquia Crysis são os gráficos desses jogos dessa franquia, e esse Crysis Wahid, mesmo tendo ótimos gráficos, ele ainda assim continua sendo um jogo super leve. 007 Quant of Solace é um jogo de aventura que foi lançado lá no ano de 2008 pra Playstation 2, Xbox e pra PC também. No jogo, você vai controlar o James Bond, o famoso agente 007, aquele que até tem vários filmes falando sobre esse agente secreto. E a gameplay desse jogo, ela mistura alguns elementos de jogos de FPS com jogos de furtividade, porque pra passar de fases, vai ter hora que você vai ter que sair mandando bala em todo mundo, e também vai ter hora que você vai ter que agir com cautela, sem fazer barulho e essas coisas, já que no jogo você é um espião. O jogo se baseia em várias fases que você tem que ir passando até conseguir zerar, você começa realizando uma missão de investigar um criminoso, e uma coisa vai levando a outra como se você estivesse realmente dentro de um filme de ação do 007. 007 Agora vamos falar de Beyond Good and Evil, um jogo de ação que na época que ele foi lançado, ele ficou tão famoso, mas tão famoso, que o jogo virou um clássico dos jogos de aventura no mesmo nível de Zelda. O jogo vai se passar em um planeta chamado Hillis, um planeta onde a raça humana convive junto com uma raça de animais meio humanoides. Esse era um planeta onde tudo estava em paz e tudo ia muito bem, até que certo dia alguns alienígenas invadiram o planeta e tudo virou uma bagunça e muita gente começou a desaparecer. No jogo você vai controlar uma jornalista chamada Jade, que quando ela era pequena, os pais dela também desapareceram por causa dos alienígenas que chegaram nesse planeta. Aí quando ela cresceu e virou uma jornalista, ela foi convidada por uma organização secreta para investigar um segredo que os governantes desse mundo estão escondendo sobre os alienígenas. E esse segredo é de que provavelmente os governantes não passam de fantoches na mão dos alienígenas. E a partir daí vai começar a sua aventura dentro do jogo. Você vai explorar o mundo aberto e vai usar as suas habilidades de jornalista para descobrir a verdade. Brother in Arms Hell's Hardaway é um jogo de FPS que tem uma história simplesmente incrível e que é baseada em fatos reais. A história do jogo vai se passar naquele segundo confronto de nível mundial que realmente aconteceu na vida real, e que você provavelmente já sabe qual confronto foi esse que aconteceu no mundo inteiro em 1945, e eu não vou poder falar o nome desse acontecimento porque o YouTube infelizmente não gosta. Tem muito jogo que fala desse tema, como Call of Duty, Medal of Honor, mas mesmo assim, Brother in Arms ainda assim consegue ser um jogo diferenciado, porque esse jogo aqui vai mostrar o lado dos soldados. Ele vai mostrar como uma batalha pode afetar o psicológico dos soldados, e o jogo mostra que mesmo quando vários países não se dão bem um com o outro, uma batalha nunca é a solução porque os soldados também são seres humanos, e também tem família esperando eles em casa. A história desse jogo é bem complexa, é bem emocionante também, e se você quer um jogo de FPS offline que tenha uma história legal para você zerar, então joga esse jogo aqui. Dreamfall The Longest Journey é um jogo de aventura que é focado na sua interação com os personagens desse mundo, na sua exploração do mundo do jogo e na resolução de quebra-cabeças para poder ir avançando na história. Esse tipo de gameplay de ficar resolvendo quebra-cabeças e conversando com as pessoas do jogo me lembrou muito outro jogo famoso que é o jogo Life is Strange, e esse jogo aqui, o Dreamfall The Longest Journey, é um jogo muito rico em história, tanto que ele recebeu várias premiações por isso. No jogo você vai controlar uma jovem chamada Zoe Castillo, que era uma jovem normal, como todo mundo, só que recentemente ela começou a ter várias visões de uma realidade alternativa, e também várias visões de uma voz mandando ela salvar uma garota misteriosa que ela não conhece. E com o desenrolar da história, ela acaba indo parar nessa realidade alternativa, ela encontra lá essa garota misteriosa, e a partir daí começa a aventura da protagonista que vai acabar se envolvendo em uma trama, envolvendo várias organizações secretas. Serial Sun The First Encounter HD é um jogo de FPS que tem muita ação, já que durante o jogo você vai ficar o tempo todo mandando bala em várias hordas de alienígenas que vão aparecendo até você conseguir passar de fase. Na história do jogo, um alienígena chamado Mental chegou até o planeta Terra, e a humanidade não tinha força suficiente para conseguir enfrentar esse alienígena. Por isso, a última saída da humanidade foi enviar você, que é o protagonista, de volta ao passado, e a história do jogo vai começar a partir daí. Você agora está no passado, antes de tudo começar, antes do alienígena muito poderoso chegar no planeta, e o seu objetivo no passado vai ser encontrar alguns aterfatos mágicos que vão te dar a força necessária para você conseguir enfrentar o alienígena mental. E o jogo é isso aí, você vai sair pelo mapa mandando bala em todo mundo que aparecer, enquanto tenta encontrar alguns itens que têm espalhados pelas fases do jogo. Ah, e o jogo também tem muita comédia, já que o protagonista fica fazendo piada com a situação o tempo todo. LEGO Marvel Super Heroes é um jogo da franquia LEGO onde você vai poder controlar vários personagens da franquia Marvel, como, por exemplo, o Homem de Ferro, o Hulk, o Homem-Aranha, o Wolverine e muito mais. A história do jogo vai seguir como se você estivesse dentro de um filme da Marvel, onde alguns heróis descobriram que o Loki estava construindo um equipamento capaz de ameaçar o planeta Terra inteiro, e por isso vários heróis se juntaram para tentar impedir o Loki e o exército dele. O legal desse jogo é que você pode ficar trocando de personagem o tempo todo. Com o tempo você também pode desbloquear novos personagens, e não é pouco não, o jogo tem muito, mas muito personagem da Marvel. E ainda por cima o jogo tem um mundo aberto para você explorar, não é um mapa de mundo aberto muito grande, já que o jogo é baseado em várias fases que você vai passando, mas ainda assim dá para explorar o mapa de mundo aberto. Return to Castle Wolfenstein é um jogo de FPS que é igual ao Brother in Arms que eu falei antes nesse vídeo. Esse jogo aqui também se passa naquele grande confronto que aconteceu no passado no mundo todo, e eu não vou poder falar o nome desse confronto porque você já sabe, né, o YouTube não gosta. E na história desse jogo aqui, a Alemanha tinha desenvolvido um equipamento místico que ia fazer a Alemanha ficar tão forte, mas tão forte, que ela ia acabar com todos os oponentes dela de uma vez só, e a Alemanha finalmente ia poder conquistar o mundo inteiro. Aí, nesse jogo, você vai ser um soldado muito habilidoso, que foi encarregado de ir sozinho investigar tudo isso que está acontecendo. E já que você é muito bom, você vai ter que enfrentar todo mundo sozinho, e tentar impedir o plano dos alemães. Esse jogo é antigo, mas ele é um verdadeiro clássico do mundo dos jogos de FPS. E se hoje em dia você joga Battlefield e Call of Duty, por exemplo, foi tudo por causa das mecânicas de jogos de FPS que esse jogo aqui inventou. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, aqui no canal tem vários vídeos de jogos leves para PC fraco, então dá uma olhada nos outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!